Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV, hoje nós estamos no quadro lições bíblicas e nós agradecemos a Deus pela sua vida e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. O textual da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e está escrito assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O foco dessa lição é os dons espirituais. O objetivo geral dessa lição, apresentar a atualidade dos dons espirituais. E ainda nós temos três objetivos específicos, que são apontar as necessidades dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Graças a Deus, vamos estudar essa lição maravilhosa. Comigo está mais uma vez o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo mais uma vez conosco. Estamos juntos. É isso aí. Professor, se na lição passada nós estudamos o batismo com o Espírito Santo, hoje nós vamos estudar os dons espirituais. Assunto bem pertinente para os dias atuais, né? Sim, ainda mais essa diversidade aí, né? Da multiforme graça de Deus. Deus é uma imensidão em pessoa, né? Então, a gente faz essas classificações. Isso aqui é dom ministerial. Isso aqui é dom de motivação. A gente faz essas classificações, mas há uma imensidão de coisas disponíveis para nós pela graça de Deus. É verdade. E a gente vai estudar hoje um pouquinho desses dons aí, né? Que são dons, são presentes de Deus para edificação da igreja. Que bom. Vamos lá. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo. A edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Professor, o batismo com o Espírito Santo é um impulsionamento para a pregação do Evangelho. Os dons capacitam o crente para tal. Isso é fato. Agora, geralmente a gente cita a nossa leitura bíblica em classe, mas eu quero ler a nossa leitura bíblica em classe a partir do versículo 4. Para a gente entrar nesse comentário aqui e falar dessa atualidade dos dons espirituais. A partir do versículo 4 está escrito assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu acho muito, muito pertinente esse versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dono é meu. O Espírito Santo usa a igreja para aquilo que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É um que está no plural. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o don de discernir os Espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, definindo, o don não é da igreja. O don é do Espírito Santo que ele dá à igreja e usa para o que for útil. E está aí essa diversidade de dons. Todos esses dons aí, eles têm objetivos muito específicos. O pastor leu a introdução. Então, aí você olha o que é dito desses dons. Para que eles servem? Poder, edificação, conforto, crescimento. Olha só essas palavrinhas. Isso tudo direcionado à igreja de Deus. Deus quer uma igreja forte, uma igreja sadia espiritualmente. Que cresça, mas cresça espiritualmente, sobretudo. Deus quer uma igreja edificada, uma igreja poderosa. Então, como que ele faz isso? Como que ele alcança esse objetivo? Ele dá os presentes que a igreja precisa para alcançar esses objetivos. Outra coisa também, professor, a observar. Antes de a gente entrar nesse capítulo primeiro aqui, que é a necessidade dos dons hoje. Fazendo uma análise bem cuidadosa dos dons espirituais, a gente observa que os dons espirituais não são para uso próprio. Assim como nada na Bíblia. Mas como nós estamos falando dos dons espirituais, os dons espirituais é para abençoar alguém, para edificar outro, e não a si próprio. Essa diversidade toda aí é sempre... Ele vai dar um presente para mim, mas quem precisa dele é o pastor. Vai dar um presente para o pastor, mas quem precisa dele é a igreja. Não é o pastor que precisa. E ele não está dando por causa do pastor, por causa... Todos aqui estão dizendo que cada um. Ele dá a cada um. Então, todo crente em Jesus tem um dom. Ou alguns dons. Mas tem dons do Espírito. E Deus não dá por causa dessa pessoa. Ele dá por causa do seu vizinho, do seu próximo. Por causa da igreja mesmo. Por que eu falei isso aqui, professor? Que é uma necessidade muito grande. Nesse mundo que nós estamos vivendo, é exatamente para introduzir essa lição. Nesse momento que nós estamos vivendo, parece que as pessoas querem usar o Espírito Santo. Está errado. O Espírito Santo é Deus. E a gente precisa lembrar disso constantemente. Ele é Deus. Não é o homem que usa o Espírito Santo. Pelo contrário. É o Espírito Santo que usa o homem. E as pessoas precisam estar muito atentas a essa observação. A gente meditou na lição passada, né? Falou sobre o batismo no Espírito Santo. Eu lembro que a gente falou muito da questão do serviço, né? Parece que a gente, quando olha para o mover do Espírito na igreja, desde o começo até hoje, parece que tudo vai terminar aí no serviço. Então, como identificar se esse dom que está sendo apresentado aí nas lives e tudo mais, como identificar se isso é do Espírito Santo mesmo? É só olhar se isso está servindo a quem? Isso está sendo bom para quem? Se for bom para a igreja, então é do Espírito Santo. Se aquilo ali está acontecendo, está servindo ao propósito de edificar, de servir, de ser útil, né? Porque Deus dá a cada um para o que for útil. Não é para eu ficar rico, não é para... A gente vê aquela vontade que Simão teve, era uma coisa muito egoísta. Ele queria para ele. Ele foi repreendido imediatamente. Não é assim. Deus dá não é para você. Se ele te der, vai ser para outro. Você vai ser um canal para abençoar outros. Então, é assim que acontece. Quando a gente olha para o mover do Espírito, é um mover coletivo. Ele usa uma pessoa como canal para abençoar outras pessoas. É sempre assim. Os dons espirituais são atuais para a igreja. Esse é o ponto central da nossa lição. Então, vamos lá. Capítulo 1, a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Ele não quer que a igreja ou que os seus, vamos falar assim, os seus leitores da época, que é a carta para quem foi direcionado, fossem ignorantes com relação ao dom espiritual. Os dons espirituais. Então, ele vem organizando, ele vem parametrando esses pontos aqui e vem instruindo a igreja. Então, é bom lembrar disso também, que os dons espirituais é para a igreja, ou são para a igreja. Isso aí é fato. E ele toca aqui, nessa exortação para conhecer os dons, ele toca no ponto que, às vezes, muitos de nós somos preguiçosos mesmo. Não quero que sejais ignorantes, não é ignorante. O português tem essas coisas, né? Tem. Às vezes, ignorante é o bruto, né? Mas não é disso que Paulo está falando. Ignorantes no sentido de não conhecer. Tem uma coisa que não sabe como funciona. Tem uma ferramenta e não conhece a ferramenta. Não sabe para que ela serve, como utilizá-la. É disso que Paulo está falando. Se Deus deu dons a cada um, para o que for útil, então, cada ferramenta tem sua utilidade, tem sua função. Para você usar essa ferramenta, você tem que saber como ela funciona. Você tem que saber como ela é, como ela funciona, para que ela serve. Diz o que Paulo está falando. Não sejais desconhecedores. Não quero que sejais ignorantes, desconhecedores. Então, é preciso identificar qual a ferramenta que eu recebi, e saber como ela funciona, conhecer a ferramenta. É conhecer, pesquisar tudo sobre ela, como ela funciona, para que ela serve, para eu fazer um melhor uso da ferramenta, para que a igreja seja edificada. Deixa eu só dar um exemplo. Claro, você está falando, professor. De repente, quem está em casa, eu falo assim, gente, podia dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você tem um telefone atual desse aí, de alta tecnologia. Quem não conhece essa alta tecnologia, vai usar isso só para ligar para as pessoas. Agora, conhecendo o manual, estudando, aprofundando, até mesmo antes de usar, antes de fazer o uso daquele aparelho, se pegar o manual, ir na internet, pesquisar, ver os benefícios que ele tem, quais as características desse novo aparelho, você vai ver que não é só para ligar. É muito importante a gente conhecer, conhecer o inverso da ignorância, o que o Paulo diz aí, a falta de conhecimento. É muito importante quando se conhece. E isso demora, tá, professor? Por isso que muita gente quer já comer, vamos falar assim, a comida pronta, né? Que examinar a Escritura, debruçar em cima da Escritura, isso demora. E não é todo mundo que quer pagar esse preço de ficar horas e horas, dias, meses, anos, estudando alguns textos para aplicar aquilo ali à igreja. A leitura está aí no 1 Coríntios 12, né? Mas Paulo começa essa carta falando que não tem nenhum dom faltando em Corinto. Verdade. E quando ele chega aqui no 12, ele fala que Deus deu para cada um, ele está falando que cada crente em Corinto tem um dom do Espírito, tem o dom do Espírito Santo, né? E ele fala que não quer que eles sejam ignorantes, isso aí, Paulo já está dando a dica, né? Se não falta dom nenhum e se todos vocês têm donos, por que está essa bagunça? Sabe, sabe. Esse é o ponto da carta aos Coríntios, das duas cartas até. Então, ele vai chamar essa atenção, você tem que buscar conhecimento, né? Vai ficar no leitinho até quando? Então, esse é o ponto para nós também. Verdade. Nós vivemos um tempo onde o individualismo é até incentivado. Verdade. Infelizmente. E igreja é comunhão, igreja é comunidade. Está junto, né? Você vê que a igreja nasceu assim, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, né? É o ponto central do crescimento da igreja, é comunhão. E a manutenção da igreja depende dessa comunhão, depende de estar juntos. Não existe esse negócio de eu, é nós. Sempre vai ser. Então, as pessoas precisam pensar nisso. Vamos lá. Esse capítulo primeiro, nós já introduzimos ele aqui. Ele tem três pontos aqui. Primeiro, a exortação é conhecer os dons. Depois, nós vamos falar sobre o original desses dons, o termo grego. E, por fim, nesse capítulo primeiro, o que são os dons espirituais. Exortação é conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum de vós, nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que a espera dos corintios é também a vontade do Espírito ainda na atualidade. Que todos os crentes entendam os dons de sua finalidade. Então, já falamos sobre isso, que Paulo não está chamando o pessoal de... Eu vou usar uma palavra aqui que é muito pesada, muito feia. E algumas pessoas usam até isso mesmo num tom pejorativo, chamar as pessoas de burro. Eu não gosto desse termo de jeito nenhum. Paulo não está dizendo isso em termos de ignorância. Paulo está falando que eles têm o dom, mas não sabem usar. Então, Paulo, pessoal, não sejam ignorantes. Ou seja, que não falte a vocês o conhecimento para esse dom. Então, busque sabedoria de Deus e vão correr atrás de ensinamento, de conhecimento, para vocês usarem e se abençoarem a vida de outras pessoas. E a gente vê depois como foi a Igreja de Corinto. O conhecimento é uma ferramenta poderosa. Ah, muito poderosa. E tem um conhecimento, que é um tipo de conhecimento, que é até dom espiritual. Ele vai dizer aí, nesse capítulo 12, então é conhecimento, sabedoria. Então, isso exige algum esforço. Se todos têm, se não falta para ninguém, por que não está sendo utilizado? É por falta de conhecimento. E isso é coisa antiga no povo de Deus. O primeiro povo eleito, meu povo se perde, se perdeu. A gente não sabe o tempo verbal lá, mas meu povo se perde por falta de conhecimento. Ou faltou, ou falta. Faltou conhecimento, porque Deus não deixa o seu povo andar sozinho. Deus está sempre caminhando junto. Lá no deserto ele prometeu ir junto e ele foi junto. A Igreja que nasceu na cruz, ele falou que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até a consumação do século. Ele está conosco. Então, não nos falta nada da parte de Deus. Então, por que a gente não está usufruindo melhor disso? É porque falta conhecimento. Eu vou falar duas coisas aqui, professor. A primeira delas é a questão de uma analogia em cima disso aí. Eu lembrei agora, enquanto você está falando aí, daquelas caricaturas que a gente vê nos livros históricos. Lá na época a gente estudava ainda, né? A fase lá da época da pré-história. E a gente vê aquelas caricaturas dos homens da caverna com a roda quadrada. Aí mais à frente vem um pouco de conhecimento. O homem evoluiu um pouco no conhecimento, né? Nós não estamos falando aqui de evolução versus criação, não é isso? Nós estamos falando de conhecimento. O homem cresceu no conhecimento, descobriu ferramentas e daí a pouco a roda está redonda. Olha o tanto que facilitou o trabalho. É uma caricatura simples, mas assim, faz a gente pensar. Igual aquela caverna de Platão, né? Tanto que aquilo até hoje é discutido e por aí vai. Mas é... O conhecimento é libertador, né? Não é? Então, assim, quando a igreja conhece dos dons espirituais, olha o tanto que se facilita a vida da igreja. Pois é. Olha o tanto que se facilita o convívio em comunidade. Então, precisa desse conhecimento. E são assuntos que precisam estar mais nos nossos curtos, mais no nosso dia a dia, mais no meio cristão. Porque isso aqui é atualidade, tá? Isso aqui é coisa atual, isso não é ultrapassado não. Ponto dois. Nós vamos falar agora, professor, de dois termos gregos. Aqui é só a praia, né? Vamos falar assim, aqui é só a praia. Pneumaticós e charisma, ou charisma, conhecido por alguns, né? São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumaticós espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, o tom e o pneumaticom, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. Já o substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes de dons, ou dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerados na presente edição. Então, nós vemos aqui, professor, que esse termo grego aqui, um grego muito usado e muito ratificado por Paulo, eu gosto dessa origem das palavras, essa exegese, porque o português não aprofunda tanto quanto o grego, quanto o hebraico. A gente conhece a origem da palavra, mas quando a gente vai no original bíblico que nós estamos falando, as coisas dão uma clareada e eu amo isso. A gente tem uma visão muito ampla da Bíblia. O pastor Ezequias é um mestre, né? Quando ele está falando aqui dessas duas palavrinhas, pneumaticos e carisma, ele está dizendo, ele está explicando por que que essas duas palavras estão ligadas uma a outra, de certa forma. Porque ele começa o versículo primeiro aí, não quer sejais, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes, na verdade, essa palavra dons não aparece no verso 1, porque o texto é tom pneumatico, como se ele estivesse falando de algo que veio do Espírito. e se veio do Espírito, é presente, é dom. Mas a palavra dom aparece depois, no verso 4, no verso 9. Então, quando ele está falando dessas coisas espirituais, no verso 1, e em todos esses outros versos, ele chega a usar a palavra dons, então ele está, o pastor Ezequias, que é um mestre aqui, o comentarista, ele está dizendo que essas duas coisas estão interligadas. tudo que vem do Espírito é presente, presentes da graça, para ser mais redundante ainda, presentes da graça. E a graça é isso mesmo. A gente acha que... Uma vez eu ouvi um sujeito dizendo, eu tenho os nove dons. Pensa bem, alguém falar uma coisa dessa. Mas olha só, não é assim que funciona. A graça não funciona assim. O dom que é manifesto em mim pelo Espírito não é meu. Foi Cristo que me deu pela graça, e ele não é meu porque ele não serve para mim. Ele sempre vai servir para o outro, para quem estiver perto de mim, que tem o dom. Então eu tenho o dom, mas não é meu. Porque, assim, se você olhar mesmo de perto, você vai ver que não tem. Não tem, porque aquilo não serve para o sujeito em nada. Aquilo serve sempre para o outro. E é para funcionar assim. O que o pastor Gilberto precisa, ele vai encontrar em outro crente, para ele crescer espiritualmente. E tudo que o pastor Gilberto tem é para que a gente cresça. Quando a gente lê Êxodo, Deus orientando Moisés a partir do capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, orientando sobre a construção do tabernáculo, há uma coisa muito interessante no pátio, que representa a totalidade, a igreja e tudo mais. As tábuas do pátio. Para ser uma medida exata, precisavam ser duas. E elas eram ligadas uma na outra. Uma completava a outra. Tinha que uma completar a outra. Quando a gente lê lá o êxodo, esses capítulos que eu estou falando, muita gente não entende nada daqui, nem sabe para que... Ah, Deus só mandou fazer o pátio, mas tem que ter uma finalidade naquilo ali. Então as tábuas, elas tinham engates, elas eram furadas e era atravessada por um pino, vamos falar assim, de prata. A base dela, ela tinha um suporte de prata. Tudo isso fala da salvação, tudo isso fala da regeneração. Cristo, isso tipificava a igreja. Cristo, tempos futuros. E por que que hoje a gente pensa que tem que viver sozinho? Ah, eu tenho dor. Não é assim. O dor é em função de outros da igreja. Olha o versículo 7, para o que for útil. Não mais. Professor, nós já falamos também o que são esses dons espirituais. Então o capítulo 1, nós já podemos falar que encerramos ele, né? Isso. Acho que ficou claro, não é? Ficou? É. Só tem um dom que serve só para mim, que é o falar em línguas. Quem fala, edifica-se a si mesmo. O Paulo vai falar isso daqui a pouco. Nós estamos no capítulo 12, de 1º Coríntios. Mas ele fala lá no 14. Nós estamos dando um pequeno intervalo. Estamos falando da lição muito importante. Eu quero te convidar a não sair daqui. Já, já estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu acredito que tem uma outra necessidade aí que a gente precisa falar Que é a liberdade que o Espírito Santo precisa ter nas nossas reuniões Se todos cristãos têm os dons, e olha que são diversos os dons, e todos eles são úteis para a igreja, é preciso que quando a igreja se reúne para cultuar o Senhor, é preciso que haja liberdade do Espírito Santo para o exercício desses dons. A gente tem que cultuar dessa forma, cultuar com essa liberdade, que se o Espírito Santo quiser usar qualquer um, o que for útil para a igreja, ele tem essa liberdade. Ah, mas se for uma criança, e ele não pode dar dons para crianças, a gente está cansado de ver isso acontecer. Se você quiser usar uma mulher, foi assim que começou o movimento PT costal, lá na rua Azusa, e lá o Espírito Santo tinha essa liberdade. Será que isso existe hoje? É uma pergunta que faz a gente pensar, põe a gente para pensar, né? Ainda mais nesse mundo tão moderno, tão moderno que muitos querem elitizar o Evangelho, isso é muito perigoso. Elitizar o Evangelho é muito perigoso. A igreja é a igreja do Senhor. E eu amo esse texto da Palavra de Deus que fala da diversidade. A diversidade é fantástica para o crescimento, sim. Pensou se todo mundo pensasse igual? Imaginou se todo mundo pensasse igual? Se ninguém divergisse do outro? E se Deus desse essa diversidade toda só para alguns? Não pode. Se a diversidade... Não havia o crescimento. Para que ele vai pôr todos os dons em um sujeito só? Engraçado, quando a gente fala dessa diversidade, eu lembro de Gênesis 10, 11, principalmente o 11, a diversidade que Deus criou ali por causa da construção da Torre de Babel. Olha o tanto que os homens evoluíam. O propósito de Deus era isso mesmo. Que os homens se espalhassem e crescessem em diversidade e que eles se multiplicassem. Mas eles queriam formar um só povo e habitar na mesma região. Era para encher a terra e eles queriam ficar ali. Só ali. Não queriam crescer. E Deus fez com que situações fizessem crescer e ver a diversidade. E Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá. A função dos dons espirituais. Ponto 1. A lista dos dons. 2. A classificação teológica. A classificação bíblica. O 3. E para o que for útil. A lista dos dons. Há quem acredita que existe apenas nove dons espirituais. Pois interpreta como únicos apresentados nos versículos 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais duas listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo com mais oito dons. E uma outra com sete. Incluindo algumas repetições da primeira lista. Versículos 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Eférios. Romanos 12, 6 a 8. E Eférios 4, de 8 a 11. Professor, nós já falamos sobre essa diversidade. dos dons, você até falou dos dons materiais. Os dons de motivação. E por aí vai. E há quem diz que é só os nove. Que acredita ali mesmo. Esquece de Efésios 4, 8. Efésios Romanos 12. Principalmente esse Efésios 4, de 8 a 11. São dons ministeriais. E ele mesmo deu. A gente podia resumir esses três aí. As listas, a classificação teológica, a classificação bíblica. Fazer um resumo desse resumo todo aí. Para a gente ganhar tempo. A gente, as divisões mais comuns que existem, teologicamente falando, pega Efésios 4, de 8 a 12. Você vai ver ali dons ministeriais. Ou dons de edificação. Sim. Apóstolos, doutores, mestres e tal. Evangelista. Você vê em Romanos 12, que é o texto que a gente está lendo. Do verso 6 a 8, dons de motivação. Do verso 8, especificamente, dons de revelação. Tem dons de revelação ali. O verso 9, especificamente, dons de poder. E o verso 10, dons de inspiração. Isso é um resumão disso tudo aí, desses três pontos aí. Aqui tem, é muito mais teológico aqui. A gente não, talvez, não tenha tempo de pegar, né? De estrinchar tudo. O mestre Ezequias aqui vai trazer o grego, vai trazer, né? Verdade. Para a gente ficar agarrado nisso aqui, a gente perde o tempo todo, né? O fato é que há esse tipo de dons. Os dons espirituais, que Paulo fala em Coríntios capítulo 12. Há os dons ministeriais. E há os dons, vamos falar de motivação. São dons e estão implícitos e explícitos na Bíblia. E a gente precisa estudar eles. E, assim, não há evidências bíblicas ou históricas de que são só esses. Verdade. O Espírito Santo, ele pode trazer dons diferentes desses aí, hoje. Por causa das necessidades específicas do nosso tempo. Então, é lógico, principalmente Paulo registrou esses aí, né? Mas não são só esses nove, não são só esses quatro, não são só esses cinco. O Espírito Santo pode trazer dons diferentes. Coisa nova, né? Você tem falado isso, professor? Porque muita gente quer, talvez, limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Eu já vi muitas... Deus é insaldável, né? Não, eu já vi muitas pessoas falarem assim, o Espírito é sujeito ao profeta, aplicando-se ao Espírito Santo. Ai, ai. O Espírito que é sujeito ao profeta é o Espírito próprio profeta. O Espírito de Deus não é sujeito a homem nenhum. Ele é Deus e vai ser sujeito a homem. Então, assim, essas questões de dons espirituais, quando a gente lê a história da igreja, isso eu estou falando aqui de, vamos colocar aí no máximo 200 anos atrás, se a gente for falar isso hoje, tem muita gente que não acredita. Quando você olha os escritos históricos da igreja, quando crentes flutuavam no poder, falar isso hoje, nossa, uma coisa, uma operação de maravilha, isso é uma coisa absurda. Peraí, e a atualidade dos dons? Para quem pensa assim, igual o pastor está falando, talvez, ler Tessalonicenses, por exemplo, tem um mandamento lá para não extinguir o Espírito, não apagar. E, assim, parece que Deus não tem nem sombra de variação nele, né? É verdade. Parece que isso é uma evidência bíblica, teológica muito forte, né? E esse Deus tão grande assim, tão insondável, que não muda com o tempo, ele provavelmente não mudaria isso. É verdade. A igreja está sendo edificada ainda. Com certeza. Então, se a igreja está sendo construída ainda, edificada ainda, a igreja está em plena transformação, renovação ainda, há necessidade desses dons aí, quem sabe até outros dons que nem foram mencionados antes na história. E que não é heresia, tá? Se acontecer, não é heresia. Porque tem muita gente que pensa assim, na sócida... Não, peraí, o Espírito Santo não é limitado a homem. Pois é. Não é. Isso não é heresia quando a gente fala em situações, pensamentos como esse, que pode acontecer, professor. E acontece. Então, não dá para limitar ele no tempo. Não, isso aqui só aconteceu. Não dá para fazer isso, né? E não dá para limitar ele nesse agir, né? É verdade. Se ele agiu assim no passado, ele pode agir assim hoje e age, porque a gente vê acontecendo. Há uma profundidade nos dons espirituais, assim, insondável e imensurável. Nós não conseguimos medir isso aí. E interessante. É o ponto 4 e a gente encerra o capítulo 2. Para o que for, útil. Útil, né? Ah, professor, surgiu a necessidade que é agora. Vamos dar alguns exemplos aqui? Atos 15, que é o primeiro concílio de Jerusalém, né? Estavam discutindo lá... Estou falando aqui, não vou nem ler o texto. Mas estavam discutindo lá, Atos 15, primeiro concílio. Como é que é fazer com os gentios? Circuncida ou não? Paulo de um lado, Pedro do outro, pensa um sanguíneo e um colérico. E aqui a confusão. Quem olha, o concílio de Jerusalém pensa que foi uma reunião pacífica. Os nervos estavam à pele mesmo. E foi uma reunião calorosa, aquela reunião agitada. O Espírito Santo não estava lá. Não estava, claro que estava. Mas estavam discutindo o que fazer. No meio daquele alvoroço todo, levanta uma aposta do Tiago e dá uma palavra de Deus. Algo do Espírito Santo. Resolveu o problema. Era a utilidade do momento. Era a necessidade do momento. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo. É Deus, né? Não é? Então, Deus está no controle ainda. Sem essa de falar que, ah, não, ele não age mais assim. Conversa fiada, né? Vou falar de outro dom. Atos capítulo 5, Ananês e Safira. Olha a palavra que Deus dá a Pedro e os que estavam ali. Olha que revelação. Por que vocês mentiram? Vocês não mentiram para mim, não. Vocês mentiram para o Espírito Santo. É, a gente até fala nisso e fala com muito pesar, né? Você já viu alguém ser disciplinado para falar mentira? É difícil. Eu, nesse tempo todo, caminhando com Jesus, nunca vi. Mas os mentirosos não entrarão no céu. Apocalipse 22, 15, né? Ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatas, mentirosos e todos aqueles que amam e praticam iniquidade. Falam-se muita mentira, pregam-se mentira, mas os mentirosos não entrarão no céu. Olha só. Os dons revelam a unidade na diversidade. E aqui a gente fala de três pontos também. Na verdade, dois. Diferentes dons e unidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade. E enfatiza que ela tem raízes no Deus trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para edificação da igreja. Diferentes dons e unidade. Já falamos várias vezes aqui, e aqui vai voltar no que já falamos no capítulo anterior. Há diferentes dons, são vários, e o Espírito Santo ainda pode incrementar outros que não conhecemos ainda. e que outros não conheceram. Tem um texto da carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4. Está escrito assim, Visto como pelo seu divino poder, nos tem dado tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Olha como que é. Natureza. Participante da natureza divina. E vos libertai da corrupção que há no mundo, causada pelas paixões. Olha só. Que texto tem que falar. Para que são esses presentes? Para que a gente edifique ao outro ao ponto de ser co-participante da natureza divina. Ter a nossa natureza transformada. É natural para o cristão que exercita os dons. E aqui você vê conhecimento. Tudo que a gente já tem falado aqui. Exercitar os dons implica em conhecê-los, saber para que serve, colocá-los em prática, utilizá-los com sabedoria. Então, para que isso? Para a nossa natureza ser transformada. Então, pecadores que somos, quanto mais nos aprofundarmos nesse conhecimento e no exercício desses dons, é isso que Pedro está dizendo aqui, mais a gente vai ser parecido com Cristo. E não é à toa que aqueles homens lá, a gente vê isso lá em Atos, foram chamados cristãos. Chamados por quem? Pelos de fora. Olha, esses camaradas aí parecem com aquele pregador que a gente crucificou. São bem parecidos com eles, são cristãos, são pequenos cristos. É verdade. Então, é disso que Pedro está falando e é disso que Paulo está falando também. Exatamente. Quando ele fala que não quer que a igreja que tem todos os dons, que nenhum dom falta, quer que eles conheçam esses dons. Nós estamos falando aqui dessa diversidade de dons, ou dos diferentes dons, que vai culminar onde? Na unidade. Unidade. Eu fico impressionado como as pessoas não observam isso. Quando eu estou exercitando os dons, quando eu estou exercitando o fruto do Espírito, eu estou abençoando a vida de alguém e eu sou abençoado de uma forma muito grande. Como que as pessoas não atentam para isso ou não fazem em função do próximo? Eles não conseguem entender que quando fazem para o próximo, está fazendo para ele mesmo. Mas Deus quer trabalhar o próximo por quê? Para trabalhar a gente. O incrível no agir de Deus é isso, que não vai haver unidade sem essa diversidade. Não há. Parece que as duas coisas são contraditórias, mas você vê no texto áureo que a gente leu, você vê que Paulo cita uma classe de dons e ele fala que há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí depois ele cita outra classe de dons e diz que há diferentes dons, mas o Senhor é o mesmo. Verdade. Aí ele cita outra classe, esses dons aqui, mas é o mesmo Deus. São vários, mas olha quem está por trás disso, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Ele está falando da trindade. Verdade. Então, nesse monte de coisa aqui, tem um que está operando isso tudo, e esse um é Deus. Olha só como é que é, quanto mais a gente exercita os dons, mais a gente vai ser unido como igreja. Então é por isso que Paulo não quer que eles sejam desconhecedores. Quanto mais eles conhecerem os presentes que eles ganharam, mais eles vão exercitar esses presentes, exercitar esses dons, usar essas ferramentas, e mais a igreja vai se unir. Então, unidade é diferente de unanimidade. Sim. Muito diferente. Por isso que é diverso. Não é? Vamos dar um exemplo de, eu sempre falo isso, um dia em dia você estava lá em casa, a Rebeca, minha filha, estava me zoando com esse negócio. Porque eu falei isso aqui um dia na igreja, já foi embora para casa, e no dia seguinte a mãe fez um negócio lá que lembrou ela, fez um purê. Eu falo o seguinte, o que é união? É um saco de batata e está lá, batata grande, pequena, algumas que estão com algum bicho, por aí vai, podre, está lá, tudo no mesmo saco. Elas estão unidas, estão juntas. Mas quando pega, descasca, cozinha, faz um purê, consegue separar grande, pequeno, a que estava com problema ou não? Unidade. Isso que a igreja precisa ter. Unidade. Então, essa unidade, essa diversidade está no mesmo ambiente, vivendo da mesma forma, comungando do mesmo Deus e fazendo a obra do Senhor. Essa unidade que Deus espera da igreja, que quer para a igreja. E por que na igreja tem que haver essa discriminação, essa separação? Isso não pode, isso é coisa maligna, precisa ser repudiado. Pois é. Concluindo a nossa lição, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isso é, até a vinda de Cristo. Queridos, estamos chegando ao final, queremos te agradecer pela companhia de sempre e na próxima oportunidade falaremos da lição de número 5. Deus te abençoe, te guarde e o desejo do nosso coração é que esse Espírito Santo que nós falamos, o Espírito da Verdade, habite profundamente na sua vida, no seu coração e na sua família. Deus te abençoe e até o próximo programa.